Oi minha lindona, tudo bem meu? Nesse vídeo eu vou fazer um tutorial de uma maquiagem bem, dá pra se dizer assim, uma maquiagem neutra que a gente pode usar com qualquer cor de roupa, com qualquer cor de batom, é uma maquiagem que eu acho que vai com tudo e vou estar usando novamente palhetinhas que eu ganhei da Josi, que são incríveis, que são essas duas aqui, as palhetinhas da marca Bad Habit essa é After Party e essa After Dark, eu vou mostrar pra vocês as cores, essa aqui é a After Dark, vou só dar uma dedada em uma sombra e essa aqui é a After Dark vou dar uma dedadinha, deixa eu ver, nesse pretinho aqui só pra dar um gostinho do que vem por aí se tu já gostou, já achou essa maquiagem bonitinha, já deixa teu like pra mim, já se inscreve no canal se tu ainda não for inscrita comenta com as outras maquiagens que tu quer que eu faça vamos comigo eu vou começar selando o cantinho externo e o cantinho interno do nariz do olho, perto do nariz pra o esfumado não entrar tanto e não ficar muito escuro essa parte agora com esse pincel aqui, esse aqui é o da Avon pincel de sombra eu venho nessa sombrinha aqui que é um marrom bem chocolate, assim um tom de marrom muito bonito e bem escuro e vou fazer a marcação mais na diagonal do olho aí eu dou uma limpadinha no pincel e venho com a sombra pra dentro do olho fazendo o esfumado eu vou selar abaixo da sobrancelha com uma sombrinha um... um... iluminador, esse aqui é o da Ruby Rose um iluminador rosadinho, assim aí eu continuo fazendo o esfumado esfumo bem pra dentro aqui nessa partezinha só vai vir o restinho que tem no pincel nada muito carregadão aí você que escolhe se tu quer alongar um pouco mais ou se quer deixar ele mais arredondadinho agora da outra paletinha eu vou pegar esse tom de marrom aqui que ele é mais escuro do que o primeiro tom e mais quente um pouco eu vou pegar ele com um pincel esse aqui é o 6 do Kit Pro da Lu Ferraz e... e vou aplicando um pouco abaixo daquele primeiro tom que eu apliquei só pra escurecer um pouco mais aplico o primeiro de batidinhas e daí faço o mesmo esfumado o mesmo formato de esfumado do primeiro tom vou trocar de pincel agora vou pegar o A27 da Macrylan que ganhei da Josi também quase tudo que eu tenho aqui agora ganhei dela quase não amo né e faço o esfumado com esse pincel aqui eu vou dar um pouco mais de leveza no meu esfumado que é o que eu quero o resultado que eu quero que é uma maquiagem bem sem marcação e vou subindo aqui aí no vídeo eu não sei se vai aparecer bem a intensidade mas fica muito linda essa maquiagem a maquiagem dá pra usar com qualquer roupa mesmo pego um pouquinho mais dessa mesma sombra dou uma intensificada aqui dou uma limpadinha no pincel e vou esfumando vou pegar um pincel limpinho pra limpar as bordinhas agora aqui nessa partezinha aqui que fica entre a parte que eu não apliquei nada de sombra e as sombras que eu tô fazendo de esfumado eu vou vir com esse tom aqui que é um laranja bem 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 quente quase um vermelho assim aí eu venho nos bordinhas com muita muita delicadeza é só pra dar uma leve esquentadinha no make e faço essa esfumadinha e faço essa esfumadinha pronto fácil né agora com o dedo mesmo vou pegar um pouquinho do corretivo da Ruby Rose que é minha paletinha que eu vou desmanchar do corretivo mais clarinho que tem aqui ou do corretivo que tu usa enfim e vou dar uma limpadinha mas bem leve aqui aqui não reparem a bagunça minha salgata ali com a Sophie dei essa limpadinha agora se quiser fazer uma make toda opaca é só vir aqui aplicando uma sombrinha opaca por cima mas como a gente gosta de brilho eu vou vir naquela primeira paletinha na Dark não, paletinha Party e vou vir aplicando essa sombra aqui que ele é um tonzinho de um rosa muito bonitinho bem bonita mesmo e vou aplicar com um pincel de aplicar sombra de cerdas naturais pra intensificar um pouco mais e vou vir aplicando sem estéreo nenhum volto com a 27 e aquele primeiro tom de marrom eu vou vir com um delineado vou fazer um delineado bem fininho bem rente aos cílios mesmo só pra vir com a com a a raiz do postiço depois pra não ficar aparecendo e eu já volto aqui esqueci de um passo muito importante eu vou vir com um pincelzinho redondinho assim e vou pegar um pouquinho de sombra preta pra dar uma intensificada na raiz dos cílios aqui nessa sombrinha marrom pra intensificar um pouquinho aproveitar que o delineado tá ali e vou dar uma esfumadinha nele a sombra preta ela não vem pra marcar nada aqui ela só vai dar uma escurecida nessa região agora eu vou colar o cílio postiço e já volto de novo agora na parte de baixo do olho eu vou vir aplicando esse lápis aqui é o lápisinho da Urban Decay aí com um pincelzinho de precisão pequenininho assim eu vou vir aplicando as mesmas sombras que eu usei na parte de cima do olho começando pela sombra mais escura que é aquele marrom mais escuro agora lá a máscara de cílios nos cílios inferiores um pouquinho mais nos cílios em cima agora pra finalizar o batom eu vou usar esse aqui que é o Rouge da Ricoste acho que vai ficar uma combinação bonita porque o batom vermelho combina com qualquer coisa né vamos lá vídeo finalizado batom passado cílio aplicado o cílio que eu usei é esse aqui da Real Love também é da Josie esse é o modelo 053 então é isso se tu gostou deixa teu like pra mim já compartilha esse vídeo lá nos teus grupos do Whatsapp lá no Facebook também vai me ajudar bastante comenta aqui quais as outras maquiagens que tu quer que eu faça e me conta o que tu tá achando do canal se tu tá gostando tá ok então beijinhos até o próximo vídeo tchau 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 tchau